Salve, salve galera, meu nome é Júlio, salve Zufra aqui em Boituba Centro Nacional de Paraquetismo, hoje é domingo O dia tá maneiro pra caramba e eu tô com um cara aqui muito doido E aí Maurílio, toca aí, beleza? Tudo certo? Conta aí, o que você tem na planta aqui hoje? Cara, hoje a gente tá no plato de paraquetas, fica bem, tô... Lá de transversão, você vai fazer isso aí? Lá de transversão, tá bom, tem que ver com você aí, tá bom Essa galera toda aí, ó Vem, 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 vem É isso aí, bom, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima, dois militares de altura 200 km por hora, em rota de polisão pra terra, tá preparado? Tô, então chega aí comigo, por favor Vamos fazer um treinamento aqui, ó Doido aqui Vamos fazer um treinamento aqui, ó 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 Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu sou liberado, 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 eu sou liberado E aí? Como é que foi? Que saltão hein? Vamos com o Julio ali, cheguei Vem cá Que saltão galera Valeu Isso aí, parabéns, valeu! E aí, você faria de novo? Da mana tem 0 anéis, então! Valeu, parabéns! É nóis, que era livre! Valeu!